Música Manda como o mundo, fique bem que eu quero ver Se tem chuchuca linda, se tiver pode mexer Galena abre a roda, no meio do salão E socos curinadas, requebrando até o chão Vai, vai, cachorra e focozunda Vem, vem, você vem, chuchu e chá Vai, vai, cachorra e focozunda Vem, 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 você vem, chuchu e chá Agora em casa, creme, treme tudo no salão Convocação geral, só por truque e porpozão De truque, tudo é tudo, põe a nessa pra dançar Viver um cancadão, faz a galera lembrar DJ detona tudo, DJ detona tudo DJ detona tudo, DJ detona tudo Começar, DJ detona tudo, DJ detona tudo, põe a nessa pra dançar Vai, vai, cachorra e focozunda Vem, vem, você vem, chuchu e chá Vai, vai, cachorra e focozunda Vem, vem, você vem, chuchu e chá Vem, vem, você vem, chuchu e 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 ch